Quais são as quatro principais funções de um time de vendas, beleza? Mais uma vez, vale a pena pensar negócio por negócio, passo a passo e pensar na relevância de cada uma dessas funções dentro dos seus resultados, legal? Não se começa com os quatro, começa com um só, vai crescendo aos poucos na medida dos resultados que a equipe vai trazendo, bacana? Então, a gente tem aqui desenvolvedores de vendas ou chamados qualificadores, são as pessoas que recebem essas outras pessoas, mas que ainda não estão em estágio de compra, de efetivação de compra, legal? Essas são as pessoas qualificadoras. Elas ficam recebendo as outras partes, os e-mails e estabelecendo um canal de comunicação e de relacionamento, nutrindo as pessoas, educando as pessoas. Para que nutrir e educar, Tiago? Porque na medida que você passa a informação, informação certa, informação do jeito que é conveniente para você e para o cliente, o cliente passa a perceber que você é a solução para os problemas dele. Essa mágica acontece nesse processo de qualificação de vendas. Ah, Tiago, por que criaram isso? Porque eles perceberam que é muito, muito, muito ineficiente tentar vender ligando para todo mundo, para qualquer um, a qualquer custo. Isso gera uma demanda de energia muito grande, energia é dinheiro, e a taxa de efetividade, a taxa de conversão é baixíssima, porque o cliente não está preparado. Muitas vezes ele até precisa do seu produto, mas ele ainda não caiu na real que aquilo é importante para ele. Então, o que se usa muito hoje no mercado é você definir uma ou duas pessoas para fazer esse filtro inicial. É o que a gente chama da boca do funil. Eu vou trabalhar essa galera na boca do funil, que eu sei que precisa do meu produto, mas eles não sabem, de modo que eles vão perceber que eu aqui sou a solução. Então, nesse momento, os qualificadores são divididos em qualificadores outbound, tem os SDRs, são os desenvolvedores de vendas outbound, eles recebem as pessoas que são prospectadas, e tem os MRR, que são os desenvolvedores de vendas inbound. A diferença é que esse aqui recebe quem foi prospectado. Esse aqui recebe quem veio até nós. O inbound tem várias vantagens nesse sentido, porque ele monta estruturas de captação e as pessoas vêm por conta própria. Naturalmente, a tradução de MRR, ela traz o conceito de marketing de recorrência, de remuneração recorrente. Então, como as pessoas estão vindo, a chance de ter recorrência aqui é muito maior. Então, a gente tem duas estruturas aqui que trabalham a qualificação da boca do funil. Na medida que essas pessoas começam a perceber que você tem a solução para os problemas delas, elas são atribuídas para as pessoas que têm maior gatilho, maior competência para fechar a venda. Porque uma coisa é diferente, é muito diferente você se relacionar com a pessoa, você explicar e tal, e você partir para o acordo, para fechar a mão. Para fechar a mão, muitas vezes é preciso ser duro, é preciso ser objetivo, é preciso ser claro, é preciso despertar urgência, escassez, oportunidade. É preciso utilizar os gatilhos certos para poder ter uma boa conversão. O primeiro passo é trazer pessoas boas. São o SDR e o MRR. Legal? Eles vão qualificar as pessoas. Depois disso, eu tenho que ter uma equipe, são os fechadores mesmo, por isso o nome é closers, são os executivos de conta. Eles vão fechar negócios. Beleza? E uma outra clássica função de um time de vendas é a função do time de gestão de contas. São aqui os agricultores, né? A gente fala de farms, as pessoas que cuidam da fazenda. Porque não basta apenas educar e qualificar e fechar. É muito importante que você trabalhe no sucesso do cliente. É o CS, o Client Success, o sucesso do cliente. Então, quando a gente trabalha o sucesso do cliente, a gente assegura que a satisfação vai ser garantida. Clientes com satisfação garantida geram boas recomendações. Clientes com satisfações garantidas geram alta taxa de retenção. A pessoa, você já deve ter escutado, né? Que é muito mais barato você vender para quem já comprou algo seu do que você conquistar um novo cliente. E como você vai vender para quem já comprou algo seu se você não tomou cuidado para garantir se ele ficou satisfeito? O cara, você vai falar com o cara, ele vai tampar pedra em você. Então, garantir a satisfação do cliente é uma das estratégias de sucesso das empresas que crescem exponencialmente. Por quê? Porque para crescer exponencialmente, eu tenho que minimamente manter minha base de clientes atual motivada e engajada, fazer com que ela recompre, com algum grau de frequência. e na medida que eu mantenho o que eu já conquistei e faço o que eu já conquistei e recomprar, eu vou conquistando mais. Então, a minha pilha de clientes ela vai só aumentando gradativamente. Por isso, é um crescimento exponencial. Então, essas aqui são as quatro principais funções de um time de vendas. Obrigado. Obrigado.